Nesta maternidade, na cidade ucraniana de Chernigov, nasceram mais de 40 bebês desde a semana passada, quando começou a invasão russa ao país. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. A Mãe de Deus está nos protegendo. Deus dá força a nós e ao nosso exército. Que Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim e é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Akinur lançou um apelo de emergência para arrecadar 1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar as pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. Obrigado. Obrigado.